E olha só, a chefe Elisabeth Veloso, aproveitando esse clima, nos ensina hoje uma receita clássica, bolo de chocolate. Bem-vinda, Elisabeth! Olá! Gente, é o Cozinha e Cultura, nova temporada 2016. Que bom! É um prazer estar junto com vocês. E hoje vamos preparar a nossa primeira receita, um dos bolos que é a sensação do momento, é o Neck Cake, bolo pelado. Para o preparo da nossa ganache, como ingredientes, vamos precisar de chocolate meio amargo, creme de leite sem soro, 100 gramas de manteiga líquida, 100 gramas de açúcar caramelizado. Como ingredientes, para o nosso recheio, vamos precisar de 300 gramas de creme cheese, 300 gramas de creme de leite, 200 gramas de açúcar de confeiteiro ou açúcar amorfo. Como aromáticos, para o nosso bolo, vamos precisar de morangos frescos, calda de cereja e um bom licor, de preferência de laranja. Vamos aqui a um dos primeiros passos da nossa receita, é preparar a ganache, né? Então eu tenho aqui um banho, o famoso banho Maria, e vou começar aqui colocando o creme de leite. Vou esperar esse creme de leite, gente, ele ficar esperto, nada de precisar ferver, porque nós não estamos trabalhando aqui com creme de leite fresco, não é? Então não precisa você esperar que isso aqui chegue a ferver, ele vai ficar só esperto, um morno. Nesse ponto aqui agora eu começo a acrescentar o chocolate. Nesse ponto aqui, gente, já posso acrescentar aqui o açúcar, e vou acrescentando aos poucos, até incorporar. Finalizo aqui agora com um pouco do açúcar caramelizado. Aqui, gente, está pronta a nossa ganache, chocolate totalmente dissolvido. Aqui eu desliguei o fogo, não é? E vou finalizar isso aqui com o licor de laranja. Agora vou reservar para ir ao preparo do recheio. O nosso recheio vai ser feito na batedeira, então eu coloco aqui todo o creme cheese, ele está bem gelado. Está aqui a consistência do nosso recheio. Apesar de que essa consistência aí vai depender de você. Se você quiser ela mais pastosa, então você acrescenta um pouco mais de creme de leite. Caso não, você não vai usar todo o creme de leite. Então essa aqui está a consistência que eu acho ideal para um recheio. Como a nossa receita de hoje, não é? Um naked cake, um bolo, nada mais é que um bolo pelado. Então para adiantar a nossa receita, eu já deixei aqui o bolo pronto, ele já está ligeiramente frio, um pouquinho morno. Então é o seguinte, quando você vai, você pode usar a sua receita própria de bolo. Desde que você deixe esse bolo ligeiramente molhadinho. Eu fiz ele totalmente de chocolate, você também use aí a criatividade. Você pode usar de frutas, de abacaxi e morango. Isso aí quem vai dizer de repente é o seu paladar, aquilo que mais você se identifica. Quando você for fazer, tenha todo o cuidado de deixar ele totalmente no papel manteiga. Eu deixei tanto as laterais como o fundo da forma. A espessura desse bolo, na verdade, é a altura. Você quem vai dizer a altura que você quer. Isso aqui eu deixei mais ou menos a que tem de 8 a 10 centímetros de altura. Então aqui eu só vou fazer um recheio e vou dar apenas um corte. Para que eu tenha esse bolo bem cortado, então o bom é que a gente faça algumas marcações. Aqui, gente, já está todo bem marcadinho. Agora vou cortar esse bolo aqui, colocar o cordão nessa marca e vou fazer isso até eu passar aqui, ó, dividir todo o meu bolo. Se você quiser fazer isso na serra, pode fazer sem problema, só que com o cordão você vai ter um corte mais preciso. Se você observar em casa, eu retirei todos os palitos, apenas deixei, ó, nas laterais. Certo? Por quê? Porque quando eu vier com a parte do bolo, então eu vou trazer exatamente para os lados do palito, para que esse corte não desencontre. Agora vou pincelar aqui com a calda de cereja. Agora vou trazer aqui para a peça de vidro a qual eu vou servir o bolo. Vamos aqui agora passar o recheio no nosso bolo. E continuando aqui o recheio, né, já está todo bem distribuído, agora vou colocar uns morangos. Você dá uma ligeira apertadinha assim, discreto nele, para que diminua só um pouco dessa altura. Está aqui todo o recheio, né, agora vou com a parte de cima do bolo. Só para mostrar a você, essa parte aqui que está bem plana, isso aqui era a parte de baixo do bolo, que eu inverti e estou trazendo ela para cima. Então os palitinhos estão aqui, ó, e eu vou encontrar para que ele fique bem definido aqui as camadas. E aqui agora eu vou apertar bem. E vamos agora finalizar esse bolo com essa ganache, fazer essa cobertura aqui. Está aqui finalizado o nosso bolo, não é? E se você desejar, você também pode ainda colocar um pouquinho de chocolate. Aqui, esse é chocolate em pó, nada de chocolate com açúcar, tá? Você coloca um pouquinho assim na peneira e dá uma discreta colocada assim no bolo. Está aqui o nosso bolo totalmente finalizado, cortei aqui para você ter uma ideia de como é que fica. Quando você fizer isso em casa, lembre, só uma dica, o ideal é que você deixe esse bolo na geladeira por um período de 20 a 30 minutinhos. Até porque quando ele vai levar esse tempo na geladeira, por conta da frieza, o que vai acontecer? As camadas vão ficar bem mais definidas, então é o ideal. Então assim, para começar o nosso ano, essa foi a nossa receita de hoje. Eu diria que vamos estar com propostas doces, vamos tornar 2016 mais doce. Espero que vocês tenham gostado e até as nossas próximas receitas. Tchau! 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 O que é isso?